e aí é um moinho de bola vai ali para carajás geração fazendo aqui a operação de içamento com esse guindage que eu não sei nem especificação mas é isso aí né é um zoom ion 30 toneladas o operador ali ó é inscrito no nosso canal essa peça aqui pesa 15 mil quilos não é só o peso é desajeitado de mexer aqui mais longe aqui para o local segurança e samenta assim a gente não pode ficar muito perto é perigoso e aí e aí e aí e aí e aí Vou procurar aqui uma posição melhor para firmar, uma posição segura. Se inscreva no canal. Vou encostar o caminhão debaixo agora e descer a peça, tranquilo, de boa. Operadorzão lhe qualificado no lançamento de carga, concentrado ali, né? Esse, eu falei pro pessoal, esse moinho aqui, na verdade, ele tem 15 mil quilos, só essa peça aqui. Aí tem uma outra peça ali que pesa mais três, faz parte dele. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.